A sífilis é uma doença bacteriana transmitida principalmente por meio de relações sexuais sem preservativo. Os sintomas da doença podem ser silenciosos, dificultando a detecção e causando o agravamento do quadro, podendo permanecer por décadas sem indícios da infecção. E em casos mais avançados, a condição chega a causar comprometimento do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular e de órgãos como olhos, pele e ossos, e até mesmo a morte. Em gestantes, a doença se torna ainda mais perigosa, pois pode ser transmitida para a criança durante a gestação, causando má formação no feto, deficiência mental ou até mesmo abortos espontâneos. A principal maneira de se prevenir da sífilis é usando preservativo em todos os tipos de relação sexual e, em casos de suspeita de infecção, a pessoa deve imediatamente procurar uma unidade básica de saúde para passar por exames que detectam a bactéria. A região centro-oeste de Minas Gerais está em alerta, pois os números de infectados pela sífilis estão aumentando. Um balanço realizado pela Secretaria de Saúde de Formiga apontou que, no primeiro semestre de 2022, o número de casos mais que triplicou. De janeiro a agosto de 2021, foram 15 testes positivos, enquanto no mesmo período de 2022, foram 50. Por isso, o setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde da cidade intensificou a chamada busca ativa, que engloba os programas de conscientização, orientação e os testes rápidos para tentar controlar o número de casos.